Leonardo Silva Revisorio 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 Bom dia a todos. Obrigado por estarem aí ouvindo o que a gente tem pra falar. Nós somos uma fazenda de produção de alimentos orgânicos, agroflorestais também, inspirados na biodinâmica e na permacultura. Acho que o Alex falou bastante da permacultura aqui, então já me poupou alguns minutinhos. Então é o seguinte, eu vou contar um pouco aqui da história da Santa Julieta Bill, e ela se confunde muito com a minha história particular também. Porque eu era publicitário, eu achava que eu tinha nascido pra isso, eu trabalhava num escritório, então acho que é legal pensar nesse corte. Há cinco anos atrás, aquele cara com uma rotina de vida totalmente diferente, trabalhando estressado e sempre preocupado, e muitas vezes até começando a ficar cada vez mais desacreditado, porque a publicidade é uma ferramenta de vendas. Então eu era totalmente desacreditado nos produtos dos meus clientes. Um deles era um adoçante, acho que vocês já podem imaginar, que eu comecei a questionar todas essas questões. Então eu chamo desses primeiros questionamentos, que foram momentos em que eu comecei a me perguntar aonde eu quero estar daqui a dez anos? Eu quero estar aqui, fazendo isso? Como é que eu vou estar com a minha vida familiar até? A minha saúde, porque eu tinha uma alimentação totalmente desregrada, eu me alimentava de junk food mesmo, não tinha hora pra comer e tal. Eu acho que tem pessoas que se dão muito bem nesse modelo da publicidade e tal, mas definitivamente não foi o meu caso. Até que chegou um momento em que eu falei, olha, eu vou sair, vou fazer uma transição de carreira. Aí me perguntavam, mas que transição de carreira? Pra que carreira? Aí eu falavam, não sei, não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o que eu não quero, que muitas vezes já é um começo aí, né? Pra mim foi um super começo. E aí eu fiquei nesse período e eu tava me alimentando melhor já. Pessoalmente eu comia bem, comecei a comer melhor e comecei a gostar. Comecei a gostar dos resultados e comecei a gostar também de como... Eu sempre fui muito curioso, então eu já lia muito a respeito, comecei a ler sobre o assunto bastante. E aí eu comecei a gostar muito em perguntar pro alimento, assim, sabe? Como é que ele tinha chegado ali e tal, se fazia sentido eu estar comendo aquilo por sustentabilidade e etc. Até que também não vou entrar nesses méritos da indústria dos agrotóxicos, mas assim, eu cheguei com a informação de que não basta se comer melhor, né? Você tem que comer um alimento mais limpo, né? Que se chamam, né? Foi então que eu comecei a me alimentar de comida orgânica. Desde então, eu continuei lendo e aí a minha família tem uma fazenda de lazer, que é a Fazenda Santa Julieta. A Santa Julieta Bio é um projeto dentro da Fazenda Santa Julieta. Por quê? Porque ela é dividida em várias matrículas, então a gente fez duas, porque eu vou explicar agora o motivo, porque eu resolvi plantar o meu próprio alimento. Teve um momento, que foi um dos cliques aí também que eu chamo, que eu tava lendo um autor chamado Michael Pollan, e ele fala uma frase clássica dele, é cozinhe, se puder, plante uma horta. E aí eu fui, aí eu cheguei assim um dia na Fazenda, pra passar um final de semana, um feriado, abri o porta-mala assim, peguei minhas bagagens assim, olhei esse pôr do sol, que no caso da foto é o nascer do sol, mas é bem parecido, que tem na região ali, que é em Santa Cruz da Conceição, a cidade, perto de Ipirassununga. Então, a região tem esse pôr do sol assim, bem alaranjado mesmo. Eu olhei ele num campo assim, antes dele, eu olhei pra minha mão assim, tinha alfaces, umas frutas orgânicas, né? E aí nessa hora foi um clique assim, porque eu falei, cara, o alimento, nossa, muito inteligente e sustentável é o que eu tô fazendo, hein? O alimento é plantado no interior, é levado pra São Paulo, eu compro por um preço alto e levo pro interior de novo, porque eu queria comer orgânico, então eu levava o meu alimento. Eu falei, cara, eu vou plantar, né? Eu vou plantar. E foi então que começou, como hobby, a gente fez uma horta lá, comecei a chamar, eu, óbvio, não faço isso sozinho, tenho uma ajuda de excelentes colaboradores, e eu comecei a produzir pra mim, pra mim e pra minha família, assim. E isso foi causando curiosidade nas pessoas. Os amigos iam lá, família, amigos de amigos, até pessoas que iam prestar serviços na fazenda, queriam comprar. Queriam comprar porque viam aquilo ali, era uma vitrine ali da fazenda, e falavam, nossa, como é que eu compro? Aí eu falava, cara, eu não compro, né? Eu não sei nem quanto te cobrar nisso. Toma, eu dava. Eu dava pras pessoas, assim, eu dava a cesta, e aí depois perguntava, o que você achou? Onde pode melhorar? Estava bom? A crocância? Como é que estava? Não, mas eu acho que eu posso melhorar ali, assim, tal. E as pessoas dava um feedback, falavam pra mim, não, por que você não planta um espinafre diferente e tal? Aí eu ia atrás da semente. E o que eu não percebi é que isso já eram fragmentos que hoje formam o que eu e, consequentemente, a Santa Julieta Bio é. Assim, foi muito curioso. Mas, assim, onde, no momento em que eu resolvi mudar mesmo, assim, e começar a produzir isso comercialmente, foi quando eu estava voltando de São Paulo, eu trazia uma cesta pra mim, sempre, num domingo à noite. Eu parei num posto na Marginal Pinheiros, aí desci, abri o porta-mala, estava a cesta lá. Aí o frentista falou assim pra mim, é, nossa, bonito, hein? Aí eu falei, ó, obrigado, tal. Por que é obrigado? Você que planta? Eu falei, é, lá na minha propriedade e tal. Ele, poxa, muito bonito, hein? Aí eu falei, é, e são orgânicos. Aí ele falou, não, imagina. Eu falei, são, cara, tô falando. Ele falou, não, não são. Por que não? Aí ele falou, porque orgânicos são feios, orgânico é tudo feio e ainda por cima é caro. Aí eu falei, putz, cara. Aí eu comecei, na hora eu falei, calma lá, ó, toma. Peguei e dei a cesta pra ele. Eu falei, eu vou toda semana pra lá, semana que vem eu vou voltar e vou te perguntar o que você acha dele. Esse alimento foi colhido hoje, no dia. Se os orgânicos são feios, assim, não são os meus. Pensava assim, não são os que eu como. Não são os mesmos orgânicos. Aí, quando eu saí, assim, foi uma sensação muito maluca, cara. Porque eu falei, cara, eu vou ter que comprar pra mim, de novo. Mas, logo depois eu fui tomado por uma alegria, assim, uma coisa que... Uma alegria no coração, assim, uma coisa que eu nunca senti antes, assim. Eu falei, cara, eu ajudei ele a comer melhor por uma semana. Ele e a família. Por uma semana. É isso que eu quero fazer. É isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha missão. Nessa hora, ficou super claro pra mim. Super. Super claro. E foi... E aí, eu resolvi expandir pra um modelo mais comercial e tal. Só que, ao mesmo tempo, assim, de novo, eu não sabia o que eu queria, mas sabia o que eu não queria. Eu não queria ser o produtor de orgânicos convencional. Pode chamar assim. Que é o cara da monocultura. O cara que só produz os mesmos itens. É o cara que não tem relação nenhuma com o seu... Eu também não gosto, assim como o Petrino, eu também não gosto da palavra consumidor, mas consumidor, né? E aí eu falei, cara, deve existir alguma forma de fazer diferente, né? Porque eu não quero ser esse produtor aí. Aí eu conheci um modelo de distribuição e vendas chamado CSA. Que é muito difundido no Japão, com o nome de Teikei, no Japão. Ele é responsável por um terço da alimentação domiciliar do Japão. E no Reino Unido, nos Estados Unidos também, ele é super popular. Que são as siglas para Comunidade que Sustenta Agricultura. Que nada mais é que um grupo de pessoas, um grupo de ex-consumidores, que agora tornam-se membros, se juntam para apoiar um agricultor. Eles escolhem um agricultor e esse agricultor planta para eles. Então as pessoas pagam, as pessoas compram cotas, chamadas de cotas, pagam com antecedência, com o mínimo de um mês de antecedência, né? Cada fazenda que tem o seu CSA faz de uma forma. E recebem em troca, toda semana, uma cesta com o que tem de melhor na produção. Sempre. Toda semana recebem num ponto fixo. Tá? E o que me encanta muito nesse modelo? Me encanta muito porque ele fomenta as relações. Que é uma coisa que, na minha opinião, eu identificava que estava faltando nessa relação do homem com o alimento. ele fomenta como você se relaciona com quem produz o seu alimento, tá? Porque você tem uma coisa muito mais próxima, você fala com ele, tem visitas, tem vivências, eles pedem, falam, olha, eu gostaria do item tal, será que você pode plantar? Você planta. Então, se for possível, né, por clima e solo, etc. E se relaciona também, muda como você se relaciona com os seus alimentos, porque você não escolhe o que vem. Então, vem sempre itens diferentes. Então, no nosso caso lá, a gente tem mais de 127 culturas diferentes durante o ano todo. Então, a gente sempre tem coisas diferentes, assim, a gente tenta tirar o nosso membro da zona de conforto pra fazer ele se relacionar de novo com aqueles alimentos que estão perdidos aí, pode se chamar, sabe? E ele se relaciona também com quem tem os mesmos interesses que eles, com um grupo que tem os mesmos interesses, porque ele se encontra com esse grupo toda semana nessa retirada das cestas, né? E o membro e o alimento, nesse caso, se relacionam com como a comida impacta no meio ambiente. Por quê? Porque é entregue tudo num lugar só, então, não fica aquele carro refrigerado, um caminhão refrigerado rodando pela cidade, no caso aqui, cidade de São Paulo, ou lá no interior, as cidades próximas lá. E a gente sempre, no nosso caso, a gente sempre escolhe, a gente sempre incentiva muito esse local de entrega a ser um local que as pessoas já vão todos os dias. Então, uma escola, uma academia, um escritório e tal. Mas, assim, na nossa opinião, o que muda mesmo também como ele se relaciona com o meio ambiente é porque evita o desperdício, tá? Evita, no caso, isso aqui. O desperdício. Porque a gente se planeja. A gente sabe quantos membros a gente tem em fevereiro, março, mais ou menos quanto a gente vai ter daqui a seis meses. Por quê? Porque a gente sente, a gente se relaciona com eles. A gente sente quem que tá bem, quem que pode sair. Tem gente que já pagou por um ano de antecedência. Tem relatos nos Estados Unidos de pessoas que pagam por três anos. Porque o agricultor se planeja. Compra o maquinário, consegue planejar a mão de obra pra ajudar ele. E planta exatamente pras pessoas. A gente planta pros nossos membros, assim, sabe? Então, segundo a cadeia do desperdício agora, que saiu o estudo da cadeia do desperdício da ONU, eles fizeram um mapa da cadeia do desperdício, né? Então, dessas 1,3 bilhões de toneladas desperdiçadas de alimentos bons desperdiçados por ano, 10% é no campo, 50% é no transporte, e 30% são nos supermercados, e outros 10% na casa. Então, no nosso caso, a gente trabalha muito pra reduzir esses 10% do campo, esses 80 que 50 e 30 a gente tira desse modelo, e com a educação dos membros, com essas visitas, esse contato frequente, a gente trabalha muito pra reduzir esses 10% em casa também. Muito. A gente trabalha muito. Então, a gente acredita que, assim, que esse modelo de CSA não é a salvação da fome, da salvação do planeta, assim, mas a gente acredita que é um grande aliado, que a salvação vai ter que vir de várias formas, e esse modelo é uma delas. Porque, segundo o Fórum Econômico Mundial, 85% da geração Y acha que tem o dever de mudar o mundo. E eu acho que a gente que trabalha com isso tem o dever de, às vezes, mostrar o caminho nos dias de hoje, um pouco, de dar umas oportunidades. e, assim, sabe? Então, é exatamente aí que a gente acredita, assim. E aí a gente já vai entrando no final. Eu queria falar que, assim, segundo Ernst F. Schumacher, que foi um pensador de economia em inglês, natureza não é posse, natureza é relacionamento. A natureza, como posse, ela desconecta o agro da cultura. E a gente precisa retomar isso urgente. E isso vai ser retomado através de uma economia colaborativa. A gente acredita que o ser humano é inteligente, que o ser humano vai se unir pra comprar melhor, pra transformar esse impacto negativo, que é a agricultura e a agropecuária, no caso. Tem, no meio ambiente, um impacto positivo. E isso a gente acredita muito, assim. Então, eu queria agradecer o Felipe e o Alex, em nome, não só em meu nome, mas em nome de toda a minha equipe lá, que é a Letícia, a Natália, o Mauro, o Natal, o Zé Roberto, todo mundo e mais alguns outros que ajudam a gente lá. E que assim, que eles me ajudam lá porque eles acreditam comigo. Eles acreditam que dá pra alimentar melhor as pessoas de uma forma justa, boa, limpa, para todos. E que comer é, sim, um ato político. Então, vamos votar com o Garfo e vamos votar com o Ciente. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado.